Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, todos que nos ouvem, nos assistem pela rádio, TV, Assembleia, imprensa, hoje, quinta-feira, o primeiro dia útil após o Carnaval, eu venho primeiro parabenizar a organização das festas carnavalescas nesse último final de semana em várias cidades do estado do Maranhão. Em alguma dessas cidades, eu participei indo, junto com a população, aos circuitos e às festas de blocos, festas carnavalescas que fizeram a cidade. Eu queria aqui parabenizar o prefeito lá de Vagem Grande, da minha terra, pelo imenso carnaval que foi feito em Vagem Grande, inclusive em Vagem Grande, o horário do carnaval era um horário diferenciado, começava às 5 horas da tarde e ia até por volta de meia-noite, uma hora da manhã, fazendo com que a população tivesse um espaço mais cedo para levar até suas famílias, suas crianças e todas participassem do Carnaval em Vagem Grande. Além disso, existia uma série de blocos, de sonhos distribuídos por toda a cidade que faziam com que o folião pudesse sair da sua casa e participasse em várias localidades. Eu quero parabenizar aqui o prefeito, a todo o seu secretário, a organização do Carnaval na cidade. Em São Benito do Rio Preto, eu estive lá com o prefeito Maurício Fernandes e todo o seu grupo político. Nós estivemos compartilhando com a população, através dos blocos e também do local onde ficavam as bandas, para que se fizesse um dos maiores carnaval da região. O Carnaval de São Benito, ano após ano, vai batendo recorde de público e esse ano não foi diferente. Com uma programação bastante festiva, nós tivemos uma multidão na cidade de São Benito, comemorando o período carnavalesco. Assim como foi em Coroatar, também com um trio elétrico imenso, puxava os foliões pelas principais ruas da cidade, e depois ia até o palco onde as bandas faziam suas apresentações. Eu estive também na concentração de um dos blocos na cidade de Governador do Acha, acompanhado da prefeita Jesus, do ex-prefeito Messias, do presidente da Câmara, João Luiz, de vereador e secretário, fazendo uma participação no fim da tarde na cidade de Governador do Acha. Quero parabenizar aqui ao prefeito de Coroatar, aos secretários, vereadores, e também à prefeita de Governador do Acha, pelo brilhantismo em participarem efetivamente do Carnaval. Em Peritoró, não foi diferente. Eu acompanhei o Padre Josias na abertura do último dia do Carnaval em Peritoró, e uma multidão esperava pela apresentação dos cantores na última noite. Eu estive acompanhado de secretários, de vereadores, e vi uma multidão festejando o período carnavalesco. Não estive mais em Amapá, Turiá, Suí e Luiz Domingues, mas vi durante o período carnavalesco o quanto nessas cidades, principalmente em Amapá do Maranhão, que a prefeita Tati fez um carnaval muito festivo, e a população compartilhou com ela desse momento carnavalesco. Eu quero também deixar aqui que participei tanto da prévia do bloco, do blocão do Nina, que participou no circuito oficial do Carnaval de Rua em São Luiz, pela primeira vez, um bloco que vê como referência o boi de Nina Rodrigues, mas com uma composição toda diferente, o blocão do Nina, levou uma multidão às ruas de São Luiz, fazendo com que o bloco se tornasse uma referência para os próximos carnavales. Quero parabenizar a Concito e o Joel Subraga por toda a organização, tanto nas prévias, no período antes do carnaval, quanto no período carnavalesco, por essa contribuição à cultura e às festividades no Maranhão. A gente sente da importância desses grupos proclóricos quando participa, quando a gente está lá dentro, junto com esses blocos, e a gente vê o quanto a população gosta de participar, junto com as suas atrações musicais, das festividades. Então, eu queria parabenizar as cidades maranhenses, todas não só as citadas aqui, também as que eu não citei, mas deixar meus parabéns pela organização, mesmo em anos difíceis, em anos em que a economia tem tido dificuldade para se alavancar, nós tivemos ainda um carnaval mais modesto, mas muito festivo e cada vez mais elogiado pela população, que sabe das dificuldades, mas mesmo assim tirou esses últimos dias para festejar, esquecendo um pouco da sua vida política e da vida financeira do nosso país. Então, era isso que eu tinha nessa manhã.